E aí, vamos falar com o Jardel Angelinho agora aqui, que ele tá lá no loteamento Jardim Alvorada. Olha ele se arrumando, olha, olha o Jardelinho se arrumando, que ele tem informações pra gente, porque hoje, hoje é o grande dia, né? Isso mesmo, Jardel Angelinho. Como é que tá a movimentação por aí? Exatamente, Wesley Moraes, nós estamos aqui em frente ao residencial Jardim Alvorada, que daqui a pouquinho será o lançamento, então. Ao meu lado está o Moisés Almeida, e a movimentação já começou a ficar intensa por aqui, as pessoas vindo atrás de informações e de comprar também um lote. Bem, mas o Moisés vai nos dar todos os detalhes pra quem ficar interessado, então, pra comprar aqui um lote e participar, então, do residencial Jardim Alvorada, aqui no final do Calafate. Moisés, bom dia. Eu queria, então, que você falasse da infraestrutura aqui do residencial. Bom dia, bom dia a todos. Sobre a infraestrutura, nós temos aqui um empreendimento com 100% de infraestrutura. Vai ser 100% as ruas pavimentadas com água, energia, iluminação pública, galerias pluviais, rede de esgoto e estação de tratamento de esgoto. Então, nós estamos oferecendo uma infraestrutura completa. Nós temos o costume de dizer o seguinte, nós vamos oferecer uma infraestrutura de um condomínio fechado, porém, com a facilidade e a tranquilidade também de um bairro aberto, né, com a liberdade de um bairro aberto. E aí, como é que funcionam as formas de pagamento, o tamanho dos terrenos? Explica aí essas questões pra gente. Tá, com relação ao tamanho, a gente tem lotes aqui a partir de 10 por 25, a partir de 250 metros quadrados. Temos lotes maiores também, chegando até 600 metros. Então, fica a critério do cliente, ele chegando aqui, vendo o que vai ao gosto dele, o que fica melhor pra ele e atendendo as necessidades pessoais de cada um. E a partir de que hora as pessoas que estão assistindo o Balanço Geral podem vir aqui pra pegar informações, pra adquirir um lote? A partir de agora. Nós já estamos com toda a equipe aqui já, os corretores, toda a nossa equipe jurídica, pra geração de contratos. É importante frisar as condições e a facilidade de adquirir o teu lote. Nosso financiamento é um financiamento próprio, sem burocracia, sem consulta ao SPC e Serasa. Nós estamos praticando a entrada a partir de 1.500 reais e parcelas a partir de 298 reais. Então, é uma condição imperdível, que cabe no bolso de todos, é excelente pra morar e excelente também pra se investir. Então, a gente convida a todos pra vir sem compromisso, mas que venha, venha conhecer o nosso produto que vocês vão se surpreender. Quem ficou interessado já pra comprar, pra adquirir, qual o documento que precisa trazer, tem que trazer algum documento? Sim, é importante trazer os documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante e endereço. Se tiverem como trazer um comprovante de renda também, é importante. Lembrando, a pessoa vem e já sai com o contrato dela em mãos. Ok, a gente agradece então ao Moisés, vocês acompanham aí as imagens do Michael Costa. Lembrando que o residencial Jardim Alvorada fica aqui na estrada do Calafate. Wesley Moraes. Valeu, Jardão Angelinha, ao Moisés também pela participação. Show de bola então, já loteamento Jardim Alvorada. Faça o seu investimento lá pra dar tudo certo, que você quer morar bem ali na estrada do Calafate. É a região que mais cresce na cidade. Antes de mandar o seu alô, vamos dar uma ripada numa empresa, porque olha, você trabalha o mês todo. A gente acorda cedo aqui e espera o mínimo trabalhar no final, ganhar o nosso salarizinho, né? TV Gazeta, meu irmão, é em dia ali, ó. Pabuf! Aqui eu não tenho o que reclamar não. Ó, ainda mais o Célio que ganha, pelo amor de Deus, não vou nem falar aqui. Ó, só que é o seguinte, a empresa... A empresa MM Ativa, já ouviu falar nessa empresa? MM Ativa. MM Ativa, sabe? Olha, não estão pagando, a empresa não está pagando os funcionários. Isso já está com dois meses. Décimo terceiro? Quem trabalha, quer receber. Décimo terceiro, meu irmão. Nenhuma esperança, nenhuma expectativa. E os trabalhadores já informaram. Olha, a gente já reivindicou, já fomos pacientes demais e foram sim, já estão esperando há mais de 60 dias. Paciência de Jó, né? Hã? Tem que falar que a sua... Vamos aqui, vamos pra que momento, né? É. Ó, então, Célio, é o seguinte, eles falaram, ó, não vão pagar a gente, então nessa sexta-feira amanhã, aonde eles atendem, que é a unidade de saúde, né, nos hospitais, eles não vão trabalhar a partir das sete horas da manhã. Isso é dado o recado, né? Então, da empresa MM Ativa, valor, autoridades, aí fica aquela história, né, Célio? A gente procura o Estado, o governo. Ah, a gente já fez o repasse. Aí a gente procura a empresa. A terceirizada. A terceirizada, a MM Ativa, no caso, por exemplo. Ah, a gente não recebeu nada. E quem paga o pato é o pobre do trabalhador, né? E as contas vão acumulando. A conta entende que ele não recebeu? A Eletroac, ele entende que ele não recebeu? Ele não entende, vai lá e, ó, ó, corta a luz do cara, né? Passa o pano lá. Então, meu irmão, me dá aqui, porque eu vou dar essa ripada de ouro em nome desse povo. Foram várias mensagens dessa empresa, a MM Ativa, segura essa, então, ó. Ó, Renan Codovil, aumenta o som e, ó, 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 ripada nesse povo. Porque não dá, desse jeito não dá. Precisa receber. Agora sim, pra gente terminar, manda o seu alô. Eu quero mandar, eu quero mandar um alô pro Francisco Lima. O Romário e o Passamari que mandaram a mensagem dizendo que nós estamos ligados no balanço. Então, balança, galera. Na volta tem Sininho do Melo com o nosso balanço esportivo. Esse Papai Noel é fuleiro, olha só. Ah, tá lá. Eu quero ir. E aí Legenda Adriana Zanotto